Bom dia, senador. Bom dia. Em nome do Norte RS, vim lhe procurar para uma pequena conversa. Senador, na atual situação do país, com todos esses problemas que estão existindo, o que o senhor teria para me colocar, o senhor sendo um novo representante do povo? Nós estamos vivendo um momento muito imprevisível e de muitas apreensões, principalmente apreensões. Porque, na medida em que foi crescendo os dados sobre o maior escândalo da história do Brasil em todos os tempos, as propinas e os superfaturamentos na Petrobras, nós estamos diante de um grande risco em vários vetores. Por exemplo, uma paralisação das grandes obras do país. Porque as maiores empreiteiras, cujos presidentes ou principais diretores estiveram ou ainda estão presos, pode provocar uma paralisação do prosseguimento das obras, porque o Tribunal de Contas da União está vigilante agora, junto com a Polícia Federal e o Ministério Público, no sentido de que, onde houve superfaturamento, não haja mais distribuição de verbos. Não se agrave o prejuízo. Essa é uma consequência. Se isso acontecer, muito desemprego. E a repercussão na economia, daqui a um ano, porque não havendo construção de infraestrutura, isto vai fazer falta lá adiante. Esse é um aspecto. Outro, que é o que me diz mais diretamente. Que haja uma concentração de trabalhos no Congresso Nacional em cima de CPIs e cassação de mandatos. Porque até esse momento, os nomes dos parlamentares não vieram a público. Porque, pelo menos desta vez, ressabiados pelos prejuízos processuais em casos como na Operação Satiagraha, na Operação Castelo de Areia, em que não deu nada, Daniel Dantas, etc. Porque houve investigação de gente com foro privilegiado. E, por isso, a anulação dos processos, desta vez, Ministério Público e Política Federal estão tomando cuidado para proteger o foro privilegiado e não revelar nomes de parlamentares. Eu estive em Brasília na semana passada e só o que se fala lá é que tem mais ou menos 70 deputados federais e senadores envolvidos com o recebimento de propinas ou intermediação de advocacia administrativa, etc. Imagine se vierem a público daqui a um mês ou daqui a dois meses, no máximo, que agora vem o recesso, que a coisa vai explodir, a turbulência toda em Brasília vai acontecer no ano que vem, a partir de meados de fevereiro. Então, se houver isso, denúncias vindo a público, paralisa o Congresso. Não vai ter projeto, não vai se discutir nenhuma coisa de interesse público. Vai se passar o tempo envolvido com inquéritos, com cassações, com CPIs. São duas consequências, só para dar uma ideia. Senador, fugindo de Brasília, vindo a Sarandí. Em Sarandí, abrimos o jornal, saúde vai bem, obrigado, muito bem. Vários outros problemas com a situação assim não resolvida ainda. Exemplo, temos uma rua em Sarandí que tem uma cratera. Praticamente vai fazer um aniversário e nada foi resolvido. Uma cidade sem cultura é um povo sem educação. Temos uma casa da cultura que a obra está parada. Senador, seus olhos para com isso, para a nossa cidade. Teríamos alguma contribuição da sua parte para que esses problemas fossem tentados resolver? Olha, Rogério, eu já declarei que eu tenho um afeto muito grande por Sarandí, por ligação familiar. Eu, na relação que conquistei e que me dá muita alegria com a Janice, a família da Janice, me fez vir muito constantemente a Sarandí e com aquela festa estrondosa que aconteceu neste 19 de novembro, me ligou ainda mais a Sarandí. Aí eu tenho que dividir em duas partes. Primeiro, problemas de rua é problema da prefeitura, é problema de investimento com os impostos. Agora, problema de saúde e educação tem a ver com todos os projetos prioritários que eu levo para Brasília. Então, se, por exemplo, de repente me demonstrarem que dá para investir ou precisa investir em algo para melhorar a educação ou para melhorar a saúde do município, isto já me diz respeito. Aí, aprofundando o conhecimento, eu posso avaliar uma contribuição através das emendas parlamentares. Eu lhe fiz essa pergunta porque sou um sonhador, um idealista que busca sempre mostrar a verdade. Então, assim, lhe fiz a pergunta para que houvesse uma luz nesse final desse túnel, para que talvez pudéssemos movimentar em alguma coisa. Senador, boatos na cidade que sua esposa concorrerá à prefeita da cidade. Eu ouvi esse boato ontem à noite. Olha, eu fiquei assim meio desconcertado, porque eu fico pensando assim, como é que a Janice, que é uma pessoa indispensável na minha vida, que deu uma contribuição extraordinária durante a campanha, além de muitas viagens comigo, coordenando as viagens, e eu visitei 91 municípios, ela esteve mais ou menos nos 50 municípios, ela cuidou da fanpage, isto é, toda a correspondência com o eleitorado, todas as mensagens recebidas e respondidas, tudo ficou a cargo dela. Então, como é que ela poderia fazer uma administração em Sarandí se eu estarei morando entre Brasília e Porto Alegre? Eu acho muito difícil, embora ela pudesse até aspirar como o sarandiense que é, mas é muito difícil levar a cabo um projeto desses. Senador, não querendo estender o nosso papo, que sei que o senhor precisa de um descanso, que a vida é uma correria, né? Fico-lhe grato, em nome do Norters, em meu nome, em nome da população de Sarandí, e espero que seus olhos caiam um pouco mais sobre a nossa cidade, tentando nos ajudar a solucionar problemas indiferentes de partidos políticos, que eu acho que a união é a coisa mais importante. Não poderíamos confundir partidos políticos com brigas partidárias e essas coisas. Em nome do Norters, fico-lhe grato, pedindo desculpas, às vezes pela saia justa que eu coloco, meus amigos. Eu fiz isso muitas vezes com meus entrevistados, então eu conheço o veneno e o contra-veneno. Mas não foi com intenção de veneno, foi. E com relação a que caem os meus olhos aqui, não tem problema, já caíram não só os olhos, o meu coração também caiu em Sarandí. Senador, obrigado, sucesso nessa sua trajetória, nessa caminhada. Um abraço. Norte RRS, Sarandí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.